Eu gravei um vídeo, galera, lá no YouTube, Shape dos Sonhos, e poucas pessoas botaram fé em mim. Falei que o meu sonho é ir para São Paulo, porque para quem não sabe, galera, no meio da maromba, São Paulo é o ponto forte, galera. Tem bastante pessoas que eu admiro do meio da musculação que moram lá. Nunca fui em São Paulo, não sei como é que funciona, e falei que ia fazer de tudo, galera, para realizar o meu sonho. Então, meu pai me falava muito, que é uma frase que eu trago até hoje. Ele capinava os lotes, me levava junto com o meu irmão para poder acompanhar. Cara, 9, 10 anos de idade, e meu pai falava, cara, se você não quer levar essa vida do seu pai, estude, meu filho. Hoje, graças a Deus, eu sou formado em educação física, trabalho como personal, porém, não desvalorizo essa profissão, galera, que é a única profissão que o meu pai sabia e me ensinou. E hoje, para poder fazer um bico para realizar o meu sonho, estou aqui. Estou vendendo os cremosinhos em busca do meu sonho, que é para estar indo para São Paulo, para estar indo e voltando, realizar um sonho meu. Em prol de um propósito, né? É, de um propósito. E você, estava treinando o que hoje? Cara, hoje eu estava treinando feito, fiz um cardiozinho de 5km. Ah, daquele jeitão para eu parar, né? Agora, cara, lascou, é... Amanhã dobra o cardio, aí. Daqui a não odeio, não pode parar. Amanhã é só dobrar o cardio, daquele jeitão. Para quem não sabe, esse cara é inspiração para muita gente. Ô, é nóis, mano, estamos juntos, velho, estamos juntos. Não é só do YouTube, mas da academia o cara dá um show. Top, valeu, parceiro, está doido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, galera. Acabamos de chegar aqui no apartamento. Graças a Deus, cara, foi uma correria. Foi uma luta. Por quê? Porque São Paulo a gente não conhece. E São Paulo é grande demais. É muita loucura. Então, pela primeira vez, né? Vim aqui em São Paulo para realizar um sonho meu. Minha esposa está junto comigo, né? Para me acompanhar. Vou mostrar um pouco para vocês, galera, a questão do apartamento, né? Que nós estamos. Tá, vamos de chegar, galera. Aqui, esse aqui é o nosso quarto, né? Tem a cama. Então, parece que está boa. Esse aqui é o quê? Olha lá, tem uns travesseiros aqui, ó. Mas... Olha o banheiro. Tem um espelho. Espelhinho de boa, que eu acho que não tem nada de segredo. É pia. É isso. Vamos lá para a cozinha. Tá aqui, galera. Olha que chegamos agora. Né? Tem a TV. Com um trenzinho aqui. Eu acho que é de filme, telefone. O sofazinho. Caraca, velho. Esse sofazinho aqui está fazendo diferença, hein? Tem a cozinha, a mesa. Os trenzinhos aqui, tudo ok. Nossas malas. Ainda não organizamos nada ainda. O tripé. E... E aqui, galera. Aqui tem tudo, ó. Tem a questão dessa pia. Tem um fogão. Porém, antes de eu vir, eu estava pensando em realmente trazer alguma coisa para preparar aqui. Porém, nós não trouxemos nada, né? Isso aqui é a geladeira. Será que tem alguma coisa aqui? Eita, só gelo. Ó, vaziona. Mas pelo menos tem trenzinho para gelar, ó. O gelador. Já tem a geladeira. Aqui está top, né? E é isso. Deixa eu só sentar na cama ali, galera, para finalizar o vídeo, né? Para vocês. Aqui, ó. Pega uma visãozinha que eu tenho. Essa aqui é a janela. Ó. É a visão que nós estamos tendo aqui do apartamento. De São Paulo. E é isso, galera. Vamos lá. Qual que é a pegada? Primeiramente, né? Eu quero estar agradecendo a todos vocês, né? Porque sem a ajuda de vocês, né? Hoje eu não estaria aqui. Mas antes de tudo, né? Pô, eu tenho que agradecer a Deus, né? Por ter me dado saúde. Tanto eu quanto a minha esposa. Por não ter nos propenciado. É propenciado a palavra que fala certo? Proporcionado. Proporcionado. De nós estar vindo aqui em São Paulo, né? Eu acredito que era uma vontade minha de estar realizando esse sonho. Por mais que aconteceu muitas coisas, galera. Realmente. Mas estamos aqui. Então, o que é que eu vim fazer aqui em São Paulo? Eu já quero falar para vocês. O Jean Japa me mandou a mensagem. Pô, bora no evento que vai ter aqui em São Paulo. Que é o Arnold, né? O evento do Arnold, a feira. Que vai ser no Expor Center. Alguma coisa assim, né? E aí, o que é que acontece? Ele organizou um ingresso para mim poder estar indo, galera. Então, eu fiquei meio pensativo, sabe? Pô, se eu vinha ou não vinha. E, cara, coloquei nas mãos de Deus. E nós estamos aqui. Então, eu quero pedir para vocês, galera. Acompanhar. Que eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo para vocês. E outra coisa também, galera. Se vocês forem vir aqui para São Paulo ou em qualquer outro lugar. Para vocês tomarem cuidado. Graças a Deus, estamos aqui. Mas nós cometemos um vacilo, né, amor? Foi. O que é que acontece? Afobado para chegar logo no hotel. Por quê? Nós saímos lá de Goiânia às quatro e pouco. Quatro e quarenta. Cara, ao invés de chegar aqui agora. Agora são meio dia. Meio dia. Meio dia, galera. Pensa o tanto que foi cansativo, velho. Andar de ônibus. Nossa, que loucura. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, pô, nós chegou lá na hora que estava perto para nós pedir o Uber. E nós simplesmente... Um cara apareceu lá e falou, pô, vocês vão pegar o Uber? Não, é... Aí outra coisa. Eu entendi assim. Minha esposa falou que entendeu outra coisa. Mas ele falou o seguinte. Cara, se você for pegar ali um Uber, pedir, para poder levar lá, você vai cobrar uns sessenta reais. Mas se você quiser que eu levo, ok. Ele não falou isso. Galera, quinze minutos. Quinze minutos de Uber, cobrar sessenta reais. Tá certo. Eu já ouvi falar que aqui em São Paulo é caro. Mas é isso mesmo? Sessenta reais, quinze minutos de carro? Mas foi isso que ele falou. Foi não. Ele falou que foi outra coisa. Ele abordou a gente. Ele perguntou o nome do local, do bairro. A gente disse. Ele falou, ó, eu cobro sessenta reais para levar vocês. Eu entendi outra coisa. Galera, vê aí. Se é isso mesmo, é sessenta reais o Uber para andar quinze minutos. Se for, então é isso mesmo. Mas é uma loucura. Como é que eu vou locomover aqui em São Paulo? Sem mango. Um peido de dez minutos. Uma hora lá em Coelho. A gente gastou uma hora para ir lá para a rodoviária. E trinta reais. Trinta reais. É. É, mas é isso, galera. Entendeu? É outro local. É outra... É... Atmosfera. É, outra pegada. É outra pegada. Entendeu? Mas é isso. Estou aqui em São Paulo, galera. Se vocês quiserem me conhecer, bater uma foto. Pô, vou estar no evento do Arnold. Se Deus quiser, vou estar lá. Vou estar registrando algumas coisas. E é nóis, galera. Acompanhe eu também lá no Instagram. O link está na descrição dessa moral. E é nóis. Vai ter bastante conteúdo para vocês aqui em São Paulo. E é nóis. Partiu. Os benefícios ou feitos ou feitos ou feitos ou feitos ou feitos. Obrigado.